Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos continuar com a câmera aqui na minha frente, mas hoje estamos sem a câmera traseira porque ela está sem bateria. Cheguei de viagem ontem, não, domingo, e esqueci de gravar, de carregar a bichinha. Mas, enfim, eu vou seguir com esse padrão aqui. Eu não coloquei o primeiro vídeo que eu gravei desse jeito no ar enquanto eu gravo esse aqui, então eu não vou ter o feedback de vocês para saber se vocês gostam ou não, mas quando esse aqui for para o ar, o primeiro já vai ter ido, óbvio, e aí eu já vou saber se eu continuo ou não, de qualquer forma, tá? Então, ou esse aqui é o último vídeo que eu faço desse jeito ou esse aqui é o próximo, é o segundo de muitos. Depende do feedback de vocês, tá? Hoje não tem a câmera traseira porque, como eu disse, está sem bateria, mas eu vou tentar gravar o áudio direito dessa vez. Desculpa pela última vez que não deu certo com o áudio, mas eu estou gravando com dois programas dessa vez, com o próprio OBS e com o Action, um aplicativo para gravar tela que eu uso também, mas ele é um pouco pesado, mas eu estou usando ele hoje só para gravar o áudio. Então, temos uma redundância aí, temos dois programas para gravar áudio, espero que um pelo menos dê certo e eu consiga colocar áudio nesse maldito vídeo. Enfim, estamos no GP da China, segunda etapa do modo carreira do Fórmula 1, como vocês viram no vídeo passado, eu estou com a Haas agora, no Let's Make America Great Again. Só que eu já fiz aquelas partes chatas de aclimatização, teste de pneu, etc, etc. Vamos para o Qualify direto e eu espero que eu consiga repetir a minha boa performance de Melbourne, beleza? Então, vamos lá. Assim está a nossa rivalidade nesse momento. Estou vencendo por 7x1. A Alemanha mandou lembranças. Enfim, consegui fazer tudo o que eu deveria fazer. Temos algumas firulas aqui, depois eu vejo isso aqui com o carro. Eu não vou ver no vídeo não, porque eu acho que fica chato. Então, vamos para o Qualify 1, vamos para a ação, vamos tentar passar da primeira fase da classificação. Não sei o que eu vou fazer, se eu tenho que fazer alguma coisa de estratégia. Sei que meu carro está um pouco lento de reta, mas eu estou gostando dele, assim, porque eu consigo fazer muito bem as curvas e eu acho que isso vai me ajudar a poupar pneu, etc. Enfim, eu estou gostando da minha velocidade até agora. Não pretendo mudar, não. Mais um Qualify com chuva. Ai, Deus. Então, tá, né? Go to track? Não tem muito o que fazer. Ok. Cara, eu não sei como que vai ser a corrida. Não vou fazer nenhuma mudança drástica. Então, vamos embora assim mesmo, do jeito que está. Vocês não estão vendo, mas eu estou com aquele dash aqui no celular, que eu continuo sem lembrar o nome. E ele tem me ajudado bastante. Ele tem uma característica muito legal, que ele quase não gasta bateria. É muito bom isso. Em uma hora de uso, gastou 10% só. Ui, meu Deus. Vamos embora. Estou gravando, espero. Vamos ver que eu consigo. Tem um traçadinho seco na pista aqui, que está me ajudando. Pista de Xangai é bem legal, cara. Vamos ser que dá mais voltas. Mudam um pouco os pontos de frenagem, obviamente. Por conta dessa maledeta chuva. O dash aqui está me ajudando, principalmente, em... Ai. Em não deixar a marcha muito esticada. Isso, eu acho que vai me ajudar a poupar o motor. O carro está lindo de... A gente quer sair da pista. Vamos frear no 150. As reduzidas do carro de Fórmula 1 são tão rápidas de marcha, que o dash aqui não acompanha, não. Ele deu um delayzinho, mas não atrapalha. Ixi, estou tomando um segundo e um do Hamilton. Fazer direito, vai. 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 Muito bom. Estou... Um décimo mais rápido só. Vamos ver se aqui eu consigo ganhar tempo. Ganhei, porque na volta passada eu fui lá para trás. Ó, já passei um segundo. Que bom, velho. Fui para o Rio de Janeiro no final de semana. Muito boa a cidade, cara. Primeira vez que eu fui lá realmente para passear. Das outras vezes foram só passagens rápidas. A caminho de Angra, mas dessa vez eu fiquei lá três dias inteiros. E vou falar como o paulista do interior dá uma inveja, cara. Que cidade linda. Pelo menos assim, eu não fui nas partes mais violentas. Eu sei que o Rio tem uma... Está sofrendo uma crise de segurança pública. De coisa assim, absurda. Mas no que eu fiquei ali da zona sul, cara. Eu fiquei... Entre Ipanema. Copacabana. E uma passadinha na Lapa ali. E assim... Porra, que cidade linda, cara. Sério. Espetacular. Segundo tempo. Eu acho que está bom já. Vamos voltar para a garagem. Olha a bandeira do Brasil ali do lado. Vamos voltar para a garagem. Para a garagem. E vamos ver o que conseguimos com esse tempo aqui. Vamos ver aqui. Timing. Eu nunca esqueço. Eu nunca lembro. Accelerate time. Eu acho que para o Q2 eu passo, hein. Não lembro o meu objetivo no Qualify. Mas enfim, cara. Rio de Janeiro. Cidade linda. Linda, linda, linda. Impressionante. Adorei, cara. Ficaria lá mais uma semana de boa, de boa, de boa. Mas enfim, compromissos. O trabalho chamou e a gente teve que voltar. Saio de férias agora, dia 7 de setembro. Estou de férias. Mais 15 dias aí. Para ficar tranquilo em casa. Gravar vídeos. Infelizmente o Oculus Rift vai atrasar um pouco. O meu amigo que ia trazer de Miami teve problemas com a empresa dele lá. E teve que ficar mais uns dias. Mais umas duas, três semanas, na verdade. Então vai atrasar mais um pouco. Mas a gente continua como a gente tem feito aqui desde 2013, 2014. Nesses videozinhos aqui. Tentando alguma coisa diferente. Errando. Xingando. Às vezes eu xingo tantos aqui quando não dá certo. Vocês não têm noção. Enfim, cara. Fazendo os videozinhos legais aqui. A minha terapia diária. É, porque na verdade é um dia para gravar e outro dia para editar. Então acaba sendo quase que diário mesmo. Olha só. Temos tempo seco agora. Não sei se isso é bom ou se é ruim. O que eu sei é que eu vou para a pista agora. Tempo. Pista seca mais tempo. Estranho. Vamos aproveitar que é pista seca para fazer tempo logo. Uh, freia, maldito. Tentando manter o giro um pouco mais baixo. Para não forçar o motor. Mesmo no Qualify. DRS ativado. Meu objetivo é 13º. Essa tracionada que você dá ali enquanto o carro está virando é muito difícil, cara. Essa acelerada, na verdade. Não sei se foi muito bem ali, não. Ah, cara. Eu esqueço dessa parte. Tem que dar mais uma volta. Pelo menos. Cara, está tudo se mexendo aqui. Eu tenho tipo uns velcros grudantes embaixo do banco e do suporte do volante que impedem. Volante não, emborrachados. Que impedem eles de se mexerem. Mas eu acho que eles estão meio sujos. Preciso... Dar uma olhada. Está tudo se mexendo. Está tudo torto aqui. Ai, passei reto. Muito mal, cara. Muito mal. Não gostei, não. Não gostei, não. Tentar fazer de novo isso aqui. Ok. Razoavelmente bom. Ok. 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 Agora sim. Quase dois segundos mais rápido. Mais de dois segundos mais rápido. Que lindo. Cara, eu acertei em cheio em escolher a raça. Nossa, mas está muito errado isso. Estou três segundos mais rápido, querido. Como assim? Ok. Olha, foi até que bem agora ali. Olha, foi até que bem agora ali. Quarto tempo. Caramba, melhorei três segundos e fui só o quarto. Quer dizer, só não. Muito bom, mas estava muito mal naquela volta anterior. Talvez consigamos passar para o Q3. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Timings. Vamos avançar com parcimônia, porque no finalzinho é um negócio bomba aqui. Está indo em quarto. Três minutinhos. Três minutinhos. Acho que eu vou passar. Passei. Passei. Quarto lugar. Muito bom. E o Romain Grosjean ficou em décimo primeiro. Então garantimos... Olha, choveu no final. Garantimos mais uma vitória frente ao nosso rival e companheiro de equipe. Como dizia o Galvão, seu companheiro de equipe é o seu primeiro rival. É... Q3, então, agora. Agora, velho. Agora que vem a loucura. Sério mesmo. Eu estou nessa aqui. Ah... O que eu ia fazer? Nada, né? Vamos para a pista. Ih, chovendo. Chovendo. Eu nem olhei. Está chuva leve, parece. Que estes pneus... Aqui são para chuva leve. Aproveitar, seja o que Deus quiser. Sem DRS. Vamos ver onde consigo... Ah, meu Deus. Vamos embora. É agora, é agora, é agora. Ai, não, 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 não. Nossa, que lixo. Nossa, que lixo. Nossa, que horrível. Que horrível. Aqui, muito bom Nossa Está com pouquíssima aderência Por causa da pista Eu acho esse tipo de pista Pior que pista muito molhada Aqui rola uma indecisão Olha isso Entre qual pneu é melhor Para colocar, se é esse aqui Ou de chuva Problemas técnicos, me desculpem Mas voltamos Ativa Ah, ativa Acho que vou ter que fazer mais uma volta Está muito lento o contorno de curva Ah, não fui tão mal não Nossa senhora Vira, vira, vira Agora eu fui bem Não fui tão bem assim não Na verdade Estou 4 décimos mais rápido Só 2 décimos Estou no ritmo Tá bom Tá bom Agora sim 6 décimos Nossa Agora fodeu tudo Agora fodeu tudo Agora fodeu tudo Tá bom Tá bom Já era Errei E aí, faço mais uma volta ou não? Vamos embora Vamos embora, vai Parece que está aumentando a chuva Vai ficar meio difícil Se ela estiver aumentando É, queridos Tá bom Tá bom, vai Opa Volta aqui Tá bom, vai Vamos voltar à garagem Que esse tempo é o que nos resta Eu não vou ficar fazendo muito tempo não Porque eu gosto de manter uma Uma realidade ali na minha posição Eu achei que foi muito bom Muito bom demais até na prova passada Timings Quinta posição Vamos acelerar isso aqui Porra, se eu ficar em quinto Né Acho que não fica Quinto posto Tá bom Muito bom A Haas Surpreendendo Diego Turco Fenômeno Da Fórmula 1 Com 30 anos de idade Ele aparece na Fórmula 1 Pra Espantar o mundo Ai, ai Sonho meu Cara, eu brincava disso Porque eu era Pelo de Fórmula 1 Eu era moleque Eu jogava GP2 GP3 Ali Tinha meus 17 16 anos Ah, cara Bons tempos Hoje nessa Fantasia Dá pra ter mais É... Mas era legal, cara Porra, GP2, GP3 O GP1 eu joguei muito pouco Eu não tinha computador tão bom assim na época Ah, vamos lá Acho que eu passei tudo aqui Muito bom Continuamos Nossa Epopeia A frente aqui do nosso rival Mais um avanço ali Legal, que legal, legal Vamos ver qual é o nosso objetivo pra corrida Décimo lugar Décimo lugar Cara Vou te falar Não tá tão fácil assim não Qualquer cagadinha que eu fizer ali A coisa vai pro brejo Ah, vamos ver Tomara que não seja chovendo Tomara que não tenha chuva envolvida na corrida Tomara, tomara OBS, cara O programa pra gravar vídeo Ele é legal Ele é leve Grava numa qualidade boa Mas ele é um saco pra configurar Nossa senhora Toda vez que eu vou começar o jogo É um parto Tá bom, cara Não quero te ver Ah... Race Strategy Tem uns pinguinhos no final da corrida Mas Nada demais Tá bom Vambora É agora, senhores É agora É agora Não tem volta Ih, largamos Ai, larguei mal Larguei muito mal Larguei muito mal Nossa senhora Meu Deus Que tragédia Que tragédia Ah... 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 Não tô vendo nada Nossa Meu Deus Cai pra décimo quinto Ah... Ah... Vamos tentar recuperar tudo Décimo primeiro Dive bomb gigantesco ali Isso Nossa, errei totalmente traçado Temos uma Force India atrás Vamos lá Vamos lá Ah... Sem DRS ainda Eu não sei onde tá Meu companheiro de equipe Raikkonen faz a volta mais rápida Obrigado com essa curva Maldita Isso Muito bom Nossa, muito bom Ai, não tão bom assim Décima posição Já tô dentro do objetivo Vamos conseguir ir Avançar aqui E recuperar Depois daquela tragédia Que foi minha largada Eu mantinho o giro O giro do motor Tava muito baixo Não sei onde tá Meu companheiro de equipe Daniel Ricciardo A frente Sem DRS ainda Sem DRS ainda Sem DRS ainda Uh... Uh... Passei 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 Muito bom Oitavo lugar Huckenberg A frente Depois temos uma Williams Do Felipe Massa Pelo capacete Ali Isso Agora Sétimo posto Depois do massa Tem uma Red Bull Ui, desculpa aí, Felipe Agora a Red Bull está um pouco longe É o Max Verstappen Meu volante está totalmente desalinhado Com relação ao monitor Vou ter que ver alguma coisa depois pra resolver isso Eu vou começar a ficar difícil Avançar aqui Mas só em sexto, cara Praticamente recuperei Todas as minhas posições Só não sei aonde O meu companheiro de equipe está Não, não quero mudar a estratégia Errei demais Errei demais ali Nossa, errei totalmente Todo mundo colado atrás de mim Se conseguirem abrir a asa Agora fodeu Nossa, está muito ruim Melhorou Melhorou Quinta volta De um total de 14 Bandeira amarela Cadê a bandeira amarela Cadê a bandeira amarela? Acabou Bandeira amarela Acabou Bom, o Max está um pouco menos perto de mim Dessa vez Mas eu não estou conseguindo chegar no Verstappen Então Sexto lugar é o que temos para hoje Sexto lugar é o que temos para hoje Muita gente já está indo para os pits Eu vou na próxima volta Oh, sobrei para o quarto Eu vou na próxima volta Muito bom, muito bom Estou até me aproximando do Verstappen de novo Acho que valeu a pena ter ficado mais nessa volta Não estou tão próximo assim dele, mas Ok Aqui Devagar Ah, caralho O Sans está atrás de mim O Verstappen na frente Vamos todo mundo parar agora, pelo visto A não ser que tenha alguém com uma estratégia um pouco Mais maluca O que eu não acho que vai ser uma boa coisa Acho que o Verstappen vai para os blocos Foi para os blocos do Verstappen Vamos junto Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Minha equipe está ali Tomara que eu não pegue tráfego Tem uma Williams bem atrás de mim Tomara que não me atrapalhe Ah, não está atrás de mim, que eu estou aqui Mas tem gente atrás Sem bico, hein Vai, cara Vai, cara Oh, meu Deus do céu Filha da puta Filha da puta Caramba Caramba, velho Nossa Esse troll está aqui Caramba Vou estar em décimo quarto Eu estou louco Tomara que esse povo não tenha entrado ainda Não perdi muito tempo Nossa senhora Eu não fiz nada assim para ter perdido tanto tempo Não é possível Que eu tenha cagado tanto Ah, nossa Meu companheiro de equipe está nos pits Está nos pits E eu estou aqui ainda Será que eu consegui passar ele? Acho que não, hein Cadê? Nossa, olha lá Nossa, cara Ele está em décimo Que é a posição minha Que eu tenho como objetivo Então o objetivo Vai ser passar ele por dois motivos Para ficar na frente dele E por conta da posição que ele ocupa Vamos lá recuperar isso aqui Eu não sei o que aconteceu, cara Sinceramente eu não sei Seis voltas ainda Vou pegar o vácuo aqui Vou pegar o vácuo aqui Bonito Usar o DRS Isso Sente, sente o vento Ah, passei reto Décimo primeiro Sem muito o que falar agora Calma aí Concentração total Ai, caralho Nossa Foi só falar concentração total Nossa Calma Calma que o negócio vai ser difícil agora Vou fazer redondinho isso aqui Saco Não devia ter batido no cara Daquele jeito Tudo que não poderia ter acontecido Não estou conseguindo chegar Não estou conseguindo chegar Olha isso Nessas curvas de média É onde eu mais sofro Vou usar a pista aqui Desculpa aí Será que eu estou A ponto de usar o DRS Tomara que sim Tomara que sim O DRS Tá bom Dez voltas Vamos para a décima primeira Aaaaaa Aaaaaa Não Que cagada Eu engatei neutro ali Não Que cagada O DRS aqui Nossa Que Filha da puta Fica aí Filha da puta Nossa Que lixo Puta que pariu Que cagada Não Não Estava tão bem Os pingos Chegaram Como programada Agora Agora estou longe Ai 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 O problema É que eu tenho que ficar Me defendendo Desse cara Esse maldito Vai abrir o DRS Que cagada Que cagada Seis Que cagada Acho que eu vou perder essa batalha Nossa senhora, é senhores, está difícil Está difícil, esse problema na asa acabou comigo Só um milagre agora para eu chegar ali na frente E só um milagre muito maior para eu chegar ali na frente passando o Grosjean Penúltima volta, sem condições Que saco cara Olha isso Essa curva aqui que eu ia tão bem Nossa que cagada que eu fui fazer ali Bom, comecei cagando desde... Olha o freio Desde a largada né Nossa Comecei cagando desde a largada Não tive o giro do motor lá embaixo Mas aí estava recuperando, estava em cedo Eu só não sei o que aconteceu nos pits cara, que eu voltei tão atrás Nossa Não, está chovendo forte agora Tomar cuidado para não perder nem essa posição aqui Alguém podia bater né cara Triste fim de Policarpo Quaresma Meu carro quebrou? Meu carro quebrou? Será? Ah meu Deus, para completar Ah não está com o pit limitador ligado Aconteceu alguma coisa, será que eu já estava com esse problema? Mas que beleza hein Mas que beleza hein Então é isso aí né Vamos terminar desse jeito aqui Ai meu Deus do céu Nossa Nossa estou longe ainda Não sei nem se Geralmente Será que está batendo em mim né cara? Geralmente ele começa a aparecer um timer ali Aqui ó No cantinho direito da tela Que é quantos minutos eu tenho para terminar a corrida Ai E é isso aí E é isso aí Não sei o que aconteceu Não vi nada Eu não sei Eu não estou ouvindo nada que o Que o chefe de equipe E o que o meu engenheiro fala cara Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Agora temos uma reta homérica Pela frente Então eu não sei se ele me passou alguma coisa Do motor Ah meu Deus Acabou a gasolina Acabou a gasolina Acabou a gasolina Foi isso Puta Que bosta Esqueci Que tem que Economizar Lá para a metade da corrida Estava Nossa Que bosta Então Provavelmente ele falou isso Mas eu não vi Vocês vão ver na tela Quando ele falar Mas Eu não consigo ver Por conta da distância Do 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 volante Tampando minha tela ali Enfim Ao vivo praticamente É assim Nossa Tomando volta aqui já Vou cruzar essa linha de chegada O que eles estão fazendo? Eles estão continuando dando volta? Olha que estranho O certo Ai Veado Veado Ela deixou a minha traseira Deixa eu acabar a corrida Nem sei o que eu estava falando Tá aí Final de semana Espetacular Senhores Décimo oitavo Né? O que fazemos? Fazemos nada Não dou sorte na China né? Da outra vez eu Recomecei o modo carreira Por conta da China aqui Mas enfim Aqui foi mais um vacilo meu Tudo bem Tudo bem Vamos avançar aqui Não quero ver isso Ah Sei lá o que eu vou fazer Vamos ver como ficou a nossa disputa Com O companheiro de equipe E encerrar por hoje Que coisa velho Esqueci Cagada Só cagada nessa corrida aqui Ah Não tá bom Tá 12 a 4 dessa vez Tá ok Tamo ganhando ainda Vamos ver aqui nossa Ih Nossa perdi um monte Caralho Perdi 7 É Senhores então é isso né? Mais um fracasso na China Essa pista não gosta de mim Tá vindo tão bem Mesmo depois da Probleminha da largada Mas a gente se vê então No próximo vídeo Não sei do que vai ser Não sei se vai ser o Fórmula 1 Ou fazer alguma outra coisa Errei isso Errei está na semana 13 No momento que eu gravo esse vídeo aqui Então não sei se eu vou fazer nada com ele Mas Talvez faça Enfim senhores Eu sei que o Stockarex O Stockarex Caralho O automobilista Lançou conteúdo novo Talvez eu faça alguma coisa Com o conteúdo do Caramba Com o conteúdo novo do automobilista Beleza? Então A gente se vê nos próximos vídeos Deixa like Se você chegou até aqui Agora porra Se você chegou até aqui Vendo esse vídeo Cara com mais de uma hora de gravação Provavelmente Deixa like Comenta aí Dá um apoio Se você não chegou você não vai ver isso Mas deixa like também Beleza? Falou pessoal Tchau, 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 tchau